Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de matemática, tá? Na página 24, tá? Aqui é um desafio, tá? O que nós vamos fazer. Aqui nós vamos descobrir aonde é a casa do ratinho da cidade, tá? E aqui tem algumas dicas, tá? Para a gente descobrir. A primeira, fica ao lado de uma árvore. Olha quantas árvores tem aqui. E embaixo, tá vendo? Tem quadradinho, tá? Então tem árvore, coloca um xizinho que tem árvore. Aí depois, tem chaminé, vocês vão marcar os que tem chaminé. Outro xizinho. Próximo, é um prédio. Quais são os prédios? Marca o xizinho. E esse prédio tem cinco andares. Vocês vão contar quantos, tá? E vocês vão descobrir qual que é a casinha. A hora que vocês descobrirem qual a casa deles, vocês vão desenhar o ratinho ao lado da casa. E bem colorido, bem bonito, tá? Registrem, mandem pra gente. Tchau!